Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, deixa muito seu like aqui embaixo nesse vídeo porque várias novidades estão chegando. Mulher Maravilha chegando e você pode conseguir ela de graça, uma possível nova skin da DC que muitos de vocês devem adorar e também a próxima abdução confirmada, Castelo do Coral foi vazada. Deixa o seu like aqui embaixo e vamos começar. Antes de tudo, hoje foram liberados os últimos desafios da Ariana Grande pra você poder conseguir um glider numa versão de diamante, um spray de portal e também o emote da Ariana Grande. Os desafios também simples, não tem mistério nenhum e já tem um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês as plataformas de holograma que você precisa visitar. Se você quiser conferir, o link tá aqui em cima da tela. Bom, falando agora a respeito da Mulher Maravilha, a sua copy e como conseguir essa skin de graça. A Epic Games anunciou nessa manhã a seguinte mensagem no blog deles. Direto da Ilha Paraíso para a Ilha do Fortnite, a Mulher Maravilha chega ao Battle Royale. À medida que a invasão avança, os pedidos chegam a novas pessoas. Campeã da Paz e Espírito da Esperança, a Mulher Maravilha chega ao Fortnite. A valente guerreira amazona deixa a Ilha Paraíso e aterrissa no Fortnite para lutar com outros membros da Liga da Justiça. Você pode adquirir a Mulher Maravilha com a variante de armadura na loja de itens do jogo, a partir das 9 horas da noite do dia 19 de agosto, no caso da próxima quinta-feira. Complete seu vestiário com o conjunto da heroína, que inclui asa delta, mochila, que no caso é a capa dela, glider, tela de carregamento e você também tem a picareta dela. Outro detalhe, a Epic Games informa que você pode conseguir a skin da Mulher Maravilha de graça. Encare a competição no campeonato Wonder Woman. Chame alguém para participar do campeonato com você no dia 18 de agosto, ou seja, quarta-feira. E tente ganhar o traje da Mulher Maravilha e o acessório para as costas, manto de Diana, antes da chegada deles à loja de itens. Você e quem formar a dupla com você terão 3 horas para concluir, até 10 partidas ganhando o máximo de pontos possíveis. Basicamente o mesmo formato de todos os campeonatos. Os melhores colocados de cada região vão receber o traje da Mulher Maravilha e a mochila dela, manto de Diana. As equipes que marcarem 8 pontos ou mais receberão, no mínimo, a tela de carregamento Amazonas Honorárias. A tabela de pontuação também não muda muito. Vitória Royale te dá 42 pontos, você ganha pontos por colocação e a cada eliminação você consegue 1 ponto. Lembrando, a autenticação de dois fatores precisa estar ativada. E você precisa ter uma conta de, no mínimo, nível 30 ou superior. Esse daí então é o campeonato oficial da Mulher Maravilha. Confirmando também vazamentos antigos e também teasers que o próprio Donald Mustard deu. Mostrando a Mulher Maravilha no fundo de um vídeo dele, no formato de uma estátua. Além disso também, a Epic Games lançou o seguinte tweet. Eu sei quem é você de verdade, senhor repórter. Donos do passe de batalha, completem as tarefas para desbloquear o Superman da DC Comics agora mesmo. Também há relatos de outra pessoa sendo avistada perto da ilha. E então uma historinha, dizendo. Na forma do mutano pensando. Meus instintos animais estão em alerta de tanto lutar com esses aliens feiosos. Sei de um monte de coisa surpreendente. Por exemplo. Eu sei quem você é de verdade, senhor repórter. Tem gente que pensa que você está se escondendo, mas eu sei a verdade. Sei que você tem um plano, que está só esperando a hora certa. E então o Clark se afasta e volta na forma do Superman. Com o mutano dizendo. Dá pra sentir, sabe? Instinto animal. É só olhar pro céu. Então como a gente vê, a batalha contra os aliens segue acontecendo na ilha. E cada vez mais personagens chegam pra ajudar na batalha. Falando em batalha também. A gente sabe que o próximo ponto a ser abduzido. Possivelmente depois da atualização que deve acontecer amanhã. Terça-feira, dia 17. Aliás, confiram o comentário fixado desse vídeo e a descrição. Porque até a hora da gravação desse vídeo, a Epic Games não anunciou o horário da atualização. Eles devem anunciar até o fim da tarde. Então, confiram. Comentário fixado e descrição. Me sigam também nas redes sociais pra saber o horário exato da atualização. Bom, essa atualização vai trazer pra gente a abdução de um novo ponto. Castelo do Coral ou Complexo da Colheita. A gente sabe que possivelmente o local deve ser o Castelo do Coral. Porque ontem, durante as transmissões da Fortnite Champions Series, foi mostrado um mini mapa no qual o Castelo do Coral já tá começando a ser abduzido. A gente vê aqui o Castelo do Coral com alguns blocos flutuando. Exatamente como aconteceu lá no Pântano Gloop. Isso também vai acontecer no Complexo da Colheita. Mas o próximo local vai ser o Castelo do Coral. A gente deve tá vendo uma área antigravidade, igual no Pântano Gloop ali em cima do Castelo do Coral. Aqueles pedaços de terra subindo a cada dia. E então todos aqueles pedaços desaparecendo porque a Nave Mãe engoliu eles. E isso também poderia ter relação com o teaser que a gente recebeu ontem, mostrando uma base subterrânea. E se essa base subterrânea estivesse embaixo do Castelo do Coral? Isso justificaria porque os aliens estão abduzindo os blocos de terra. Talvez eles queiram descobrir as bases subterrâneas da Ordem Invaginada. Claro, isso não tá confirmado, mas não deixa de ser uma teoria interessante. Então o próximo ponto a ser abduzido vai ser o Castelo do Coral. Agora, outro detalhe também já relacionado com esse tema de invasão e ataque alienígena. A gente sabe que vários personagens de qualquer parte do universo e da galáxia estão chegando no Battle Royale pra ajudar a combater os alienígenas. E nesses últimos quadrinhos mostrados pelo Epic Games, a gente pode ver as silhuetas de algumas skins no fundo da tela. Por exemplo, logo no primeiro quadrinho, a gente vê o Mutano pensando alguma coisa em relação ao Clark Kent. E perto da mão dele, junto com a picareta, a gente vê uma skin com o cabelo um pouco de dread, uma espada atrás e uma arma na mão. Depois a gente tem outra cena que dá pra ver um personagem com o cabelo mais curto, um pescoço um pouco comprido e uma arma tecnológica na mão. Uma arma que a gente também não tem dentro do jogo. Bom, considerando que a gente tá recebendo personagens da DC e a gente tá recebendo várias colaborações, uma possibilidade que é compatível com essa silhueta poderia ser o Super Choque. E o parceiro dele, o Gear. Não o Gear no formato já com armadura, mas o amigo dele. Afinal, ele é loiro, tem o cabelo um pouco retinho, pescoço comprido e o Super Choque também combinaria perfeitamente com aquela silhueta. Sem contar que o Super Choque é um dos heróis mais legais que eu já assisti de desenhos aí, depois de Spider-Man e coisas assim. Imaginem, ele era um super herói que salvava a cidade e o mundo, ao mesmo tempo tinha que manter nota no colégio e levava esporro do pai dele se ele não limpasse a casa. Era muito legal, um dos melhores heróis aí representando os jovens. É claro, é somente uma especulação aí que começou, se não engano, pelo Licker Hypex quando ele observou essa silhueta. Poderia ser a Doutor Sloane, o que é improvável. Mas seria muito legal se a gente recebesse mesmo o Super Choque. Até mesmo no próprio desenho do Super Choque apareciam cenas com o Batman e coisas do gênero, o Liga da Justiça. Então, por que não? A gente tá recebendo ele dentro do Battle Royale. Não tá confirmado, mas não deixa de ser uma ótima possibilidade. Lembrando que essa próxima atualização da versão 17.40 deve trazer pra gente algo muito grande. Porque a Epic Games utilizou essa atualização aí pra fazer uma quantidade de testes muito maior do que eles fazem normalmente. Eles testaram essa atualização mais do que o dobro das vezes que eles testam normalmente. Então, com certeza, algo grande vem por aí. Existe a possibilidade da gente tá recebendo um novo modo, do tipo Mundo Aberto, ou pelo menos mais informações a respeito disso. Existe um mapa, que é esse daqui que vocês veem, que foi vazado, logo junto com o início do processo da Apple contra a Epic Games. E a Epic Games informou que eles tinham o interesse de fazer um novo formato de jogo, num mundo aberto. A gente também tem nos arquivos do jogo duas imagens misteriosas, que formam o que parecem ser personagens do Battle Royale, porém num estilo mais de RPG. O que também poderia confirmar a possibilidade desse modo de jogo aberto. É claro, a gente não sabe, a Epic Games é imprevisível, essas imagens poderiam ser apenas de um modo criativo, mas eu acho que a Epic Games realmente pode estar planejando um novo modo de jogo, principalmente depois de terem descontinuado o modo Selvimundo, sem terem deixado ele gratuito como haviam prometido no início, e também sem finalizar a sua história. Outra grande possibilidade também com a atualização de amanhã, é que a gente pode estar vendo uma colaboração entre Fortnite e Among Us. Isso porque nos arquivos do jogo, a Epic Games inseriu vários trechos relacionados a um impostor, locais diferentes que não existem na ilha do Battle Royale, mas que tem relação com os locais que a gente pode encontrar dentro do jogo Among Us. Então, faria sentido. Um impostor Among Us, essa imagem aqui, o primeiro teaser liberado pela Epic Games, uma praça de alimentação com cadeiras coloridas. Bom, vamos ver. O impostor pode ser tanto da história do Battle Royale, com a ordem imaginada, quanto uma colaboração com Among Us. Lembrando, eu não tô tirando essa ideia aí de colaboração com Among Us de qualquer lugar, tá bom? Os próprios leakers do jogo estão considerando essa possibilidade. Eles foram os primeiros a comentarem que isso é possível. Bom, vamos ver o que vem pela frente. Como eu comentei até o horário da gravação desse vídeo, 1h30 da tarde de segunda-feira, a Epic Games não anunciou o horário da próxima atualização. E eles devem anunciar isso em breve. Dá uma olhada então no comentário fixado desse vídeo, na descrição ou na aba Comunidades. Você também pode me seguir nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição. E também, não deixe de conferir o vídeo do canal novo aqui em cima da tela, se você quiser saber do que se trata. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece também, você pode sempre usar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo e assim dar uma grande ajuda pro canal. Lembrando que você não gasta nada, além do que você gastaria normalmente comprando seus itens na loja e ainda dando uma ajuda pro canal. Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!